Cantam anjos harmonias Ao nascer o Salvador Traz do céu o Rei Messias Paz com Deus e Santo Amor Cantem povos exultantes Cantem salmos triunfantes Aclamando o Seu Senhor Nasce Cristo Redentor Toda a terra e altos céus Cantem sempre glória a Deus Cristo Filho entronizado Sua glória abandonou Entre os homens humilhado Cruz e morte supor É bondosa a divindade É feliz a humanidade Esperança de Israel É Jesus Emmanuel Esperança de Israel É Jesus Emmanuel Cante o fogo resgatado Glória a Deus Senhor da paz Cante o fogo resgatado Glória a Deus Senhor da paz E a luz ao mundo traz Nasce a fim de renascermos Vir para revivermos Rei, profeta e salvador Louvem todos ao Senhor Rei, profeta e salvador Louvem todos ao Senhor Senhor Louvem todos ao Senhor Senhor Louvem todos ao Senhor Senhor Amém.